Bom dia gente, tô aqui tomando um cafezinho preto, olha só esse céu que lindo, esse sol Bom dia, tudo bem gente? Café da manhã, cafezinho preto Vou gravar pra vocês o diário de hoje, vou gravar a real mesmo, a minha alimentação Final de semana a gente sempre quer sair um pouquinho fora, comer umas besteirinhas Mas eu vou tentar controlar pro meu peso não voltar muito Eu queria pelo menos, se fosse pra mim, dar uma inchada, alguma coisa, o peso aumentar Pra segunda-feira, umas 200, 300 gramas, né gente? Que daí é fácil de perder Eu já vou falar aqui pra vocês que eu vou almoçar, porque eu já sei, eu vou comer uma coxinha Então vai ser o meu almoço Como eu falei pra vocês, eu escolhi uma coxinha porque ela é de mandioca Então não vai trigo, não vai essas coisas, menos mal, né? Porque eu como mandioca, então vai ser uma coxinha de mandioca com recheio de frango Ou carne, se não tiver de frango E a fritura é, mas eu como carne, tá gente? Eu não tiro essas frituras assim Eu como carne frita, eu como peixe frito, né? Depende muito assim da quantidade Mas então é isso, eu escolhi essa coxinha porque eu acho que vai ser menos pior do que as outras Que é feita com trigo, né? Como eu falei pra vocês Assim que chegar eu mostro Agora, gente, pra tomar um solzinho e vou conversar um pouquinho com vocês Sempre eu gosto de falar, gente Tem pessoas que não podem ver você comendo um pastel, não podem ver você comendo... Claro, tudo tem que ter controle, né? Não podem ver você comendo uma coxinha, um salgado, chupando uma bola de massa Que você não tava de dieta, não pode... Gente, a gente tem nossas vontades também, né? Não precisa parar de comer tudo Eu mesmo... Deixa eu colocar isso aqui pra mim Eu mesmo não faço nada, nada restritivo Porque é uma coisa que eu tenho certeza que eu não vou conseguir levar adiante Eu não vou, entendeu? Um exemplo Eu já tentei fazer o desafio do ovo, gente Eu não consegui Não consegui fazer nem um dia Chegou a noite, eu saí comendo o que tinha Porque eu não aguentava mais ver o ovo na minha frente E eu tava com vontade de comer outras coisas, entendeu? Então, eu não acho legal Então é isso que eu quero deixar claro pra vocês Que vocês podem sim, tá bom? Não tem um alimento que vai te fazer engordar nem te emagrecer Vai ser a quantidade Tá, gente? A minha coxinha de frango Agora eu vou comer o meu almoço Agora são R$11,55 Agora, gente, são R$3,41 Vou fazer aqui um pão com queijo Olha, esse daqui não é integral Normal Deixa eu ver o que eu vou falar pra vocês É, duas fatias, ó Porção de 50 gramas Duas fatias Tem 125 calorias, gente Uma caloria bem legal, né? Porque Tem bolachinho aí Essas mesmo que são integral Que seis bolachinhas já são esse tanto E não sustenta, né? Não sustenta mais Aí, no dia que eu falei pra vocês Eu vou colocar aqui, ó A mussarela E eu vou fazer na sanduicheira Agora, gente, são R$3,50 Vou tomar café Aqui eu fiz um pãozinho prensado na sanduicheira Com uma fatia de queijo Aqui tem café E uma maricota Gente, eu tô preparando aqui o suco detox Eu não mostrei pra vocês que é o de sempre mesmo, tá? 200ml de água Eu coloco cinco gotinhas de adoçante Porque o de que eu fiz sem Não gostei muito, não Nem bebi tudo Coloquei hoje duas folhas de couve E um suco de limão Eu vou bater tudo isso Meu suco detox Vou tomar agora E é isso aí, gente Depois eu só vou jantar A gente vai num churrasco Eu vou mostrar pra vocês também Como vai ser a minha janta Tá? Bom dia, gente Hoje é domingo Acabamos de levantar E eu vou gravar pra vocês a alimentação de hoje também, tá bom? Eu me pesei O meu peso não mudou de ontem Não aumentou nada, tá bem? Então é isso Eu vou fazer um suco detox agora pra mim tomar O de sempre Agora é só tomar Dar um copo mais ou menos, ó O elemento Vai, eu tenho meu peito Meus amores Agora são 4 e 1 Eu vou fazer um detox O suco detox de novo Porque Tô amando E eu tenho que fazer também Porque senão vai estragar de todo jeito, né? É... Eu não vou tomar café Comer nada por enquanto Porque eu não tô com fome Então se me dá fome Eu faço alguma coisa, tá? Daí eu mostro pra vocês Se eu não mostrar É porque eu não vou comer Daí eu esqueci de mostrar pra vocês Mas a mãe do Miriam Fez uma suprimenta de gelatina lá Comeu um pedaço E é isso aí, gente Vamos que vamos Fazer meu suco aqui agora Aí pronto Eu mostro pra vocês Né? Porque eu não vou mostrar mais nada Vocês já estão cansados de saber como que faz Né? Então se eu for comer alguma coisa Depois aí eu mostro Prontinho Agora é só tomar Tem vez que eu faço com duas folhas de couve Porque é muito pequenininha Mas quando vem umas bem grandonas Eu faço com uma 44 colheres de arroz 4 de feijão Frango assado Cachorrinho E salada de tomate Moraes, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo e tchau Tchau, tchau Tchau, tchau